Ei, olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero definitivamente que sim. E já vou logo avisando que o capítulo de A Dislove Fala em Gold já está gravado, mas eu só irei liberar amanhã, pois estou editando alguns erros grotescos. Então me esperem até lá. Mas vocês sabem que eu sempre gosto de trazer conteúdos diversos para o canal, então hoje eu resolvi trazer a minha experiência sobrenatural para vocês. E você já teve alguma? Se teve, deixa aí nos comentários e vamos compartilhar o nosso medo mútuo. Então, vamos começar pela parte em que eu tinha 12, 13, 14 anos. Eu não sei a idade exata que eu tinha naquele tempo, mas eu dormia com a minha irmã. Não porque ela não tinha cama ou quarto, cada uma tinha sua, mas a gente era apegada ao ponto de sempre querer estar junto, não importa o horário do dia. E ela tinha um senso materno até maior do que a minha mãe. Eu acho que isso influenciava a gente não se desbrudar. Eu era mais nova, a caçula. E em uma dessas noites em que a gente estava dormindo, eu acordei com três batidas na cama. Nossa cama tinha uma armação de ferro. E para quem tem cama com essa armação, sabe que o barulho, por menor que ele seja, se duplica em comparação a uma cama de madeira, por exemplo. E a gente não tinha animal. Foi a primeira coisa que eu constatei. A gente não tinha pet. Até hoje eu não tenho, porque eu tenho alergia. Eu amo animais, mas nós somos inimigos. Eu não posso ter bicho de acimação. E a nossa casa, ela era toda forrada. Então, não tinha como um animal maior que, por exemplo, uma largatixa entrasse dentro de casa. Então, com isso eu pensei que eu... Primeiro eu pensei que eu estava dormindo. Poderia ser alguma imaginação na minha cabeça. Então, eu esperei. De novo, começou. Três batidas no ferro e empurrou a cama. E com isso, eu já fiquei paralisada de medo. Eu sou muito medrosa. E é engraçado quando a gente está nessas situações, a gente sempre pensa que o lençol vai nos livrar de tudo. Então, a primeira coisa que a gente faz é se cobrir dos pés da cabeça. E eu não fiz diferente. Eu me cobri dos pés da cabeça. E fiquei lá escutando as três batidas no pé da cama e eu empurrando. Quando eu vi que eu já não ia aguentar mais com medo, eu estiquei os braços para pegar a minha irmã. Mas toda vez que eu fazia isso, a cama era empurrada com mais força e eu acabava voltando para o mesmo lugar. E o meu medo diante dessa situação era duplicado, porque eu comecei a ter uma crise de ansiedade. E eu soava muito frio. E eu já estava pensando que eu fosse morrer ali. Então, eu clamei. Clamei a Deus. Eu, Jesus, sangue de Cristo tem poder. Só que quando eu fiz isso, gente, as batidas foram todas direcionadas para a madeira da casa, para a telha. E eram sempre três batidas. E eu lendo alguma coisa na internet sobre o número 3, e tem uma lenda que diz que a partir das três horas é a hora do mal. E tudo que gira em torno dessa lenda é sobre o número 3. Tudo é o número 3. Depois do que aconteceu, eu fui pesquisar mais sobre, para ver se eu descobri alguma coisa sobre isso. E não, eu não tive paralisia do sono. Eu já tive algumas vezes e eu sei exatamente como é, porque eu conseguia falar, eu conseguia se mexer. Quem tem paralisia do sono sabe que essas coisas são impossíveis de fazer. E eu estava lá no canto da parede, em volta pelo lençol dos pés da cabeça, e fiquei só escutando. O ponto crucial do meu medo, que eu vi que eu iria enlouquecer, foi quando eu tirei o lençol da minha cabeça, para olhar se eu vi alguma coisa no quarto. E quando eu virei para a porta, eu vi aquilo agarrado. Não era humano. Não tinha como ser humano. Estava agarrado na porta e eu não via rosto, eu só via aquela silhueta, como se fosse um bicho, um monstro, agarrado na minha porta. E eu pulei em cima da minha irmã e disse a ela, acorda, acorda pelo amor de Deus, você está ouvindo? Eu balançando ela para eu, você está ouvindo? Ela disse, estou. E você está vendo? Apontei para a porta, ela disse, eu estou. E ela ficou com tanto medo quanto eu. Depois disso, pessoal, mais estranho aconteceu. Porque eu não lembro de mais nada. Eu não sei se eu desmarrei, se eu dormi, eu sei que a gente já acordou, tanto eu e ela, na mesma hora pela manhã. Eram seis horas da manhã quando a gente acordou. E eu lembrava de tudo. Só que quando eu perguntei a minha irmã, você lembra? Ela lembrava de eu ter acordado ela, mas ela não lembra do que escutou e até hoje ela não lembra do que viu. Era como se aquela experiência fosse destinada apenas para mim. Entendeu? Por isso que eu não podia acordar ela ou ela não lembra de nada do que aconteceu. Até hoje eu sou meio traumatizada com isso e eu só durmo com as luzes acesas. Porque eu tenho medo de repetir aquele dia. Principalmente porque anos mais tarde eu tive algumas paralisias do sono. E quem tem paralisia do sono sabe que a gente vê muita coisa ruim. E depois de ver essas coisas, porque é muito ruim você estar sonhando com aquilo e não poder acordar, não poder gritar. É horrível. Então, comecei a fazer terapia, você saber também por que eu fiz terapia. Comecei a fazer terapia, tomaram os remédios e hoje eu já não tenho mais. Porém, o medo de ir dormir com a luz apagada permanece. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida. Enfim, foi isso a minha experiência sobrenatural. Pode não ter sido para vocês a mais de terror do mundo, mas para mim foi uma coisa que vai me marcar para o resto da vida. E você, como eu já perguntei anteriormente, tem alguma coisa para contar? Deixa nos comentários. Vamos compartilhar o nosso medo. Até a próxima. Beijos da Megan Ailey. Bons sonhos. Se você conseguir dormir.